Então, esse primeiro período é um período de repressão, é um período de intervenção nas universidades, é um período de uma ausência de projetos concretos, projetos de desenvolvimento econômico, projetos de crescimento. Não, tudo se limitava à ordem do discurso. O Ungania falava em catolicismo, no valor da nação argentina, nessa grandiosidade da Argentina, falava, claro, em anticomunismo. Então, eram grandes bandeiras retóricas que não se traduziam em medidas que dessem conta daquilo que o governo dizia ser que era eficaz. Os partidos democráticos eram incapazes de solucionar os problemas da Argentina, eram ineficientes e a ditadura seria capaz de fazer isso. Mas o Ungania foi rapidamente mergulhando o país em uma série de sinais de incompetência, de recessão econômica, de inflação, ao mesmo tempo em que os partidos políticos haviam sido dissolvidos, em que as universidades tinham sofrido intervenção, e em meio a isso o seu governo se torna insustentável. É por isso que ele sofre um golpe, dentro do golpe uma outra facção do exército o destitui e busca uma solução para a Argentina. Faz parte da solução, nesse ano de 1970, já o início de conversações com Perón, que estava no exílio. E já se percebe que apenas, então, a volta de Perón poderia realmente criar um mínimo de consenso no país, um mínimo de unidade para se sair daquele impasse. A partir daí, se criam as condições para a realização de novas eleições democráticas, e é eleito, nesse pleito, um candidato chamado Câmpora, José Câmpora, Hector José Câmpora, e esse candidato Câmpora já é eleito sabendo que ele ficaria provisoriamente no comando até a volta de Perón. Em meados de 1973, Perón volta ao país, no dia 20 de junho. E Hector Câmpora, então, renuncia ao seu mandato presidencial, são convocadas novas eleições para que Perón fosse eleito, e rapidamente ele, então, se instaura como presidente da República. Entretanto, e isso eu já havia comentado com vocês numa aula anterior, já quando Perón procura desembarcar no aeroporto de Eceissa, não consegue desembarcar e o voo é desviado para outro aeroporto, porque milhares de militantes peronistas foram ao encontro de Perón no aeroporto de Eceissa para recebê-lo e homenageá-lo, e esses grupos peronistas que lá se reúnem ansiosamente esperando que o avião aterrissasse, entram em conflito entre si. E também a polícia interfere e reage àquela multidão já com claros sinais de desordem, de confronto, enfim, de uma desordem pública, e no final das contas, esse episódio de 20 de junho representa um momento já de grande violência em que os peronistas não se reconhecem entre si, em que as autoridades aproveitam um ensejo também para perpetrar violência e silenciar um pouco aqueles grupos, o voo de Perón é desviado e quando ele desembarca, ele faz um pronunciamento condenando a presença dos militantes em Eceissa e condenando os rumos do peronismo sem Perón, dizendo que ele não se reconhecia naquilo e que ele havia chegado à Argentina com uma outra missão, com uma outra determinação. Ou seja, Perón deixa claro que ele não embarcaria na rota de radicalização dos peronistas, mas que, pelo contrário, ele falaria em nome da restauração da ordem, da restauração dos padrões de normalidade. Perón governa por um período curto, porque ele fica doente e vem a falecer em 1º de julho de 74, praticamente um ano depois, e a vice-presidente, a sua esposa, Isabelita Perón, Maria Estela Martínez de Perón, a segunda mulher do Perón, Isabelita assume o poder em 74. Ao assumir o poder, o país está profundamente polarizado, esses grupos de esquerda atuantes, a direita cada vez mais reclamando uma solução que interrompesse aquele movimento crescente de desordem e essa direita se aglutina em torno da Isabelita Perón. Existem alguns porta-vozes importantes dessas posturas à direita, autoritárias e conservadoras, que são a Igreja Católica e as Forças Armadas. Em um círculo mais próximo à Isabelita Perón, se organiza a chamada AAA. A AAA é uma organização... é uma organização paramilitar que já coloca em prática uma série de medidas repressivas, uma série de medidas repressivas que vão ser depois levadas realmente ao cabo, que vão encontrar a sua plenitude durante o regime militar. É por isso que hoje vários autores consideram que, na verdade, todo o aparato ditatorial na Argentina já começou a ser estruturado em 74, 75, durante o governo da Isabelita Perón. Existe um filme maravilhoso que mostra a história de um rapaz que já assassina a gente em nome da AAA. Fernando, depois a gente tenta lembrar que é um filme extraordinário, enfim, sobre um rapaz que perde a sua mulher jovem, assassinada por um sujeito que matou a mulher por razões passionais pessoais, mas que já atuava em nome da AAA. Enfim, mostrando um pouco esses bastidores de uma violência crescente durante o governo da Isabelita. Isabelita contava com um grande mentor chamado José López de la Rega, conhecido como El Brujo, e esse homem teria sido o responsável por criar o aparato da AAA. Ou seja, o governo de Isabelita Perón é um governo que já pende para soluções violentas, soluções autoritárias e, ainda assim, a polarização, as tensões não param de crescer. Isabelita é derrubada em 24 de março de 1976 por um golpe militar que instaura uma relativamente longeva ditadura. Eu digo relativamente, essa ditadura vai de 76 até a eleição, as coisas já, enfim, um pouco antes, mas a eleição do Raul Alfonso Sim em outubro de 1983. E eu digo relativamente porque, só para lembrar aqui, que, por exemplo, países como o Paraguai tiveram a ditadura, como no Paraguai a ditadura do Stroessner, que durou décadas, que teve início em 1954. Então, há ditaduras que levam décadas. Aqui, a da Argentina, entretanto, é uma ditadura que tem início com a tomada de poder por parte de uma junta militar chefiada pelo governo de Videla, desse general que, como eu disse a vocês, em 85 foi condenado à prisão perpétua. E Videla governou até 81, quando ele foi, então, sucedido pelo general Viola e, depois, pelo general Leopoldo Gautieri. Esses anos de governo ditatorial na Argentina são marcados por um profundo e disseminado uso da violência. Eu não vou aqui descrever todos os recursos mobilizados nesse momento para instaurar essa repressão, mas eu quero, mais uma vez, chamar a atenção de vocês para esses autores como o Guilherme O'Donnell, que eu mencionei no início, que consideram que, na Argentina, a violência foi de tal ordem e, ao mesmo tempo, uma violência que convivia com um vazio de projetos por parte do governo, ou seja, o governo militar, diferentemente do Brasil, onde havia a ideia do milagre econômico, havia a ideia, enfim, de um investimento na Amazônia, nas grandezas do Brasil. Na Argentina não houve isso. Então, o vazio acompanhado dessa aposta sem precedentes na violência fez com que a violência na Argentina se difundisse para um microcosmos. Para além daquele aparato criado realmente pelo governo, qualquer pequena autoridade se sentia autorizada a fazer uso da violência. E, com isso, os assassinatos, os desaparecimentos, as torturas acabaram acontecendo em porões, em situações que extrapolavam o controle do governo. O que não desculpa o governo, a ideia da interpretação não é essa, mas a ideia é de se mostrar quão socialmente enraizada esteve essa experiência de usar a violência. de usar, de empregar a violência contra um vizinho, contra um desafeto, ou seja, uma experiência de autoritarismo, de condutas autoritárias que se arraigou em setores mais amplos da sociedade. Então, são autores que vão demonstrar isso, que os índices extraordinários que a violência alcançou têm a ver também com isso, com a apropriação da violência por parte de indivíduos nos seus microcosmos. Isso era uma coisa que eu queria enfatizar. Bom, não vou repetir aqui, não vou entrar em detalhes a respeito daquilo que caracteriza as relações desse regime ditatorial com a universidade, com o poder judiciário, com os partidos políticos. São coisas que vocês podem pesquisar depois. Eu queria concluir essa breve apresentação a respeito da Argentina mencionando que esse vazio de soluções encontra o seu ápice no ano de 1982, quando então os ditadores argentinos tentam uma última cartada, que foi a cartada da Guerra das Malvinas. O arquipélago das Malvinas, também chamadas Ilhas Falklands, pertencia à Inglaterra desde os anos 1830, ou seja, pouco depois da emancipação da Argentina, já a Inglaterra tomou conta desse arquipélago. E assim a coisa permaneceu ao longo de todos esses anos. Havia, claro, vira e mexe, uma voz que se levantava na Argentina para reclamar aquele território, mas nada de contundente havia sido feito. Os militares, então, encontram o projeto de reconquistar as Malvinas das mãos imperialistas, das mãos imperiais britânicas, uma forma de reacender o sentimento nacionalista na Argentina. E assim é que a guerra tem início em abril. De fato, a sociedade argentina responde de uma forma muito veemente a essa conclamação, a uma causa nacional. Então, os jovens soldados que foram enviados para lutar nas Malvinas recebiam doações e as senhoras, então, procuravam criar redes para apoiar esses jovens soldados e, no entanto, esses soldados foram deixados realmente ao deus Dará, né? Quer dizer, viveram uma situação extremamente precária durante a guerra, mal armados, mal vestidos, mal alimentados. Depois surgiram vários escândalos de donativos que foram desviados e foram parar em mercearias, sendo vendidos. Jamais alcançaram os soldados. Por sua vez, a Inglaterra, que também vivia uma crise política, sob a batuta da Margaret Thatcher, encontrou ali a oportunidade de, enfim, de afirmar o seu vigor e não poupou esforços para estraçalhar os argentinos. A resposta britânica foi uma resposta muito virulenta e, em poucos meses, a guerra estava a ganha, os argentinos foram obrigados a assinar a rendição e a popularidade da Margaret Thatcher disparou na Inglaterra, né? Quer dizer, a coisa teve aquele efeito na Inglaterra, ao passo que, na Argentina, já estava claro que a ditadura militar não era mais sustentável. E, em pouco tempo, Gautieri renunciou e foram feitos os trâmites para a redemocratização. A questão da redemocratização na Argentina, também sendo aqui muito breve, é uma questão que conta com uma história marcada por mobilizações apaixonadas, por um envolvimento apaixonado da sociedade civil em torno do que seria feito com aquele legado da ditadura militar. E, já no ano de 1984, foi formada uma comissão chamada Comissão Nacional para o Desaparecimento de Pessoas, conhecida como CONADEP. Essa é a sigla da comissão. E essa comissão, a comissão da CONADEP, foi presidida por Ernesto Sábato, o mesmo autor do texto que vocês leram. E a CONADEP fez um primeiro levantamento dos mortos desaparecidos durante o regime militar. E produziu um informe, um informe que ficou conhecido como o Nunca Mas, em espanhol, mas, com acentinho e sem o i. O Nunca Mas era um informe que dava conta de números muito alarmantes. Muito alarmantes, que eu não vou reproduzir aqui, vocês podem pesquisar, mas na casa dos milhares, dos milhares de mortos, desaparecidos, e, enfim, trazendo um pouco um primeiro balanço do saldo da repressão. E o informe era tão chocante que ele provocou respostas políticas e jurídicas muito imediatas, muito imediatas. Tanto é que, já em 1985, houve um primeiro processo para julgar os membros da junta militar responsável pelo golpe e metade dos membros dessa junta foi condenada nesse processo. Dentre essa metade, o general Videla condenado à prisão perpétua. ou seja, vocês podem imaginar, comparando com o Brasil, o que isso significou. De um 85, um general ser condenado à prisão perpétua depois daquele nunca mais, mas cair como uma bomba sobre a sociedade argentina. Isso também, é claro, gerou reações entre os militares, especialmente entre os militares de baixa patente que diziam, mas nós cumprimos ordens, nós estávamos a serviço, nós não tivemos escolha. E a pressão desses militares de baixa patente, juntamente, é claro, com a pressão dos militares de alta patente, foi uma pressão que gerou desdobramentos. e mesmo governos comprometidos com a causa da redemocratização, governos que tinham muitos membros de destaque, que tinham um histórico de oposição à ditadura, que tinham um compromisso, portanto, com a causa da verdade, da justiça, da reparação, mesmo esses governos precisavam negociar para sobreviver politicamente. E essa negociação com forças armadas, opinião pública, resultou na promulgação de uma lei no final de 1986, conhecida como a Lei Punto Final. E a Lei Punto Final era uma lei que, em nome da reconciliação nacional, anulava a possibilidade de processos e de condenações. Ou seja, havia uma anistia, essa anistia seria respeitada e as coisas do passado morreriam com o passado. Ainda assim, havia militares inquietos. Na Páscoa do ano de 1987, houve um motim militar que resultou em novas negociações e no mês de julho, uma nova lei foi promulgada, conhecida como a Lei da Obediência Debida, ou seja, a obediência devida. E essa lei previa que os militares de baixa patente não poderiam ser responsabilizados, porque eles não tomaram decisões, apenas cumpriram ordens. Música